Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas de volta. Eu tenho chegado à rua, eu tô... Meu cabelo tá, né? Hoje tá um dia, aquele dia de chuva. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não? Tá uma chuva bem fininha, sabe aquela chuva chatinha? Hoje tá assim e eu tive que sair de casa, tive que levar esse senhor aqui, ó. Né, Zóio? Tive que levar esse gatinho no veterinário porque quando ele era pequenininho, ele teve um acidente e ele teve que colocar o pino na perna. E depois de quatro anos que ele fez a cirurgia, ele tá mancando e tal. E pior é que vai ter que fazer outra cirurgia, vai ter que tirar o pino. Ah, é uma confusão, gente. E hoje tá com dia de ficar em casa, mas, né, fazer o quê? Tenho que cuidar dos filhos, né? A gente, quando tem bichinhos, é assim. Quem tem, sabe. Lá tem uma, ó. Ó, Zé! Filho! Zé! Oi, Zé! Oi! Olha quem tá aqui. Deixa, pra quem não conhece, hein? Ó, Zé! A gente tá me cheirando porque tinha... Tinha os cachorrinhos lá, né, óbvio. E aí ele tá sentindo o cheirinho dos cachorrinhos. Dá oi aqui, Lua. Lua! Dá oi, filha! Não. A Lua, ela é meio... Não gosta de muito dia. Né, Lua? Não é muito simpática. Tá com frio, vai. Tá roupinha nela, Laura, eu acho. Tá com friozinho. Ela tá feitada agora com o ovilho no quarto, então... Não é como se ela estivesse morrendo de frio. Eu deixei eles tudo quentinho e fui levar o... O zóinho no veterinário. Ai... E agora eu não sei. Tô a fim de fazer uma coisa pra me comer. Tô com fome. Não comi nada, na verdade. Ah, acabou. Acabou minha tapioca. Acho que vou fazer um ovo mexido. Meu café da manhã, meu... Meu almoço. No último vídeo, eu falei que eu queria... Que eu ia... Deixa eu tirar isso aqui. Eu queria lavar meus pincéis porque eu, como eu vim, voltei de viagem, os pincéis estão bem sujos. E também os pincéis que ficaram aqui, eles ficaram pegando sujeira, né? Então... Tem que dar uma limpadinha. Tá querendo entrar lá com o pai. Minha potinha e o vinho. Vou fazer um ovo mexido, porque eu tô com fome. Não almocei ainda. A gente aqui não tem o... A gente aqui não tem o costume de almoçar, na verdade. A gente... De almoço, a gente come... Um lanche, uma coisa. E comida mesmo, a gente come de noite. Uh, caiu. Botaram o temperinho. Porque eu adoro temperinho pra comida. Esse aqui é muito bom. Ele é de salsa e alho. Salsa, alho e cebola. Então, um pouquinho. Um pouquinho de sal. A gente que tem bichinho, a gente se estressa, né? Espero que fique bem depois. Mas o problema é que também gasta, né? Ó. É... É... ... Aqui está a minha comidinha Não é uma comida assim, elaborada Mas, né? Dá pro gasto Ai, gente, agora eu vou comer Vou sentar aqui no sofá Porque a gente aqui em casa tem essa mania de não comer na mesa Quer dizer, ninguém come na mesa Ai, gente, estou dolorida Então, a gente aqui em casa tem a mania de comer Vendo TV ou coisa assim Gente, eu dormi muito mal Fui dormir super tarde E aí acordei meio cedo, estou bem cansada Mas eu vou comer agora e depois eu volto Para mostrar para vocês o restante do dia Eu ainda vou lavar meus pincéis Né, Lua? Olha aqui, quem está aqui? É minha velha Dá oi pessoal, gente Olha, ela está tremendo, gente Eu vou botar roupinha nela Depois eu falo com vocês Gente, hoje está tão bom Está tão frio Deixa eu baixar o volume aqui na TV Pronto Tive que botar meu roupão frio Olha que sabor Gente, como eu gosto de frio Eu vou fazer um chazinho para mim Por quê, né? Estou com frio Gente, hoje o dia está perfeito Para ficar em casa Embaixo das cobertas Vou pegar a água aqui Aqui no fogão Vou pegar uma xícara Porque a pessoa aqui adora xícara, gente Qual xícara que eu vou escolher? A gente tem um monte de xícara Mas aí a gente acaba sempre com as mesmas Mas eu vou usar hoje a minha nova Olha quem voltou O zoinho Tadinho Olha como ele está manco, gente Né, filho? O que que houve? O que que houve, meu amor? Gente, ele está chorando Mas ele chora mais uma vez Não está com dor, nada Eles deram remédio lá para ele Para dor Vou usar minha canequinha nova Olha que linda Minha canequinha Porque, gente, eu amo caneca Eu sou louca da caneca Toda viagem que eu faço Eu tenho que comprar uma caneca E eu amo chá também Esse chazinho aqui Que eu trouxe de viagem Triste Que vai acabar E eu não posso comprar E não tem aqui Tem Lipton aqui? Tem? Não tem, gente? Eu tinha que trazer, né? Olha Lipton Traz para o Brasil Lipton Estou louca, mas tem, né? Olha Tem chazinho aqui Esquentadinha E Ah, eu vou buscar meus pincéis Vou buscar meus pincéis Para Olha o meu lixo aqui Gente, olha Esse negócio de casa Não é fácil Nossa, você ficou uma coisa Que testou nada Não tá? Tá bom, sabe? Veja essa portinha Com os bichinhos na ilha Para a púrpia Porque os caras se molham E eles andam dentro de casa Tudo molhado Gente, olha a bagunça Gente, eu ainda estou me organizando, tá? Tem coisa aqui que não é minha Tem coisa aqui que vai sair daqui logo, logo Estou me organizando para viver livre Essas coisas aqui deveriam estar na mesa Esse bonequinho aqui não Meu marido tem o trabalho dele Ah Ai, gente Vou te contar Vou pegar Meus pincéis Já volto Esses são os pincéis Aqui é o shampoozinho que eu uso Para lavar Adoro Só uso ele O tapetinho Que eu vou usar Para lavar E aqui estão Minhas coxinhas São os que eu mais uso Então eu deixo aqui já Porque eu vou Na verdade eu vou ter que achar um lugar Para guardar eles Então eu vou deixar aqui por enquanto Porque eu vou Eu vou lavar depois Então eu vou deixar aqui pra vocês Eu vou deixar aqui pra vocês Então, gente, pra começar a lavar os pincéis, eu já botei aqui o tapetinho que eu vou usar. E já tem o shampoozinho aqui, que é um shampoo neutro de bebê, que eu gosto muito dele pra lavar pincel. Aqui estão os pincéis e aqui eu já deixo uma toalhinha, que é onde eu vou colocar os pincéis depois de... pra secar. Então, pra começar eu vou tirar os pincéis, vou colocar aqui, tirar as capinhas dos pincéis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto